Boa noite, meus alunos, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Sempre dizendo assim, porque não sei que vocês vão assistir essa aula. Estou aqui, nesse momento, a uns 180 quilômetros de Balneário Camboriú. Estou na minha cidade de São Paulo, aqui em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Vem resolver os problemas aqui e agora ao vivo com vocês, nessa nossa terceira aula de Direito Administrativo 2. Onde vamos iniciar, então, mais uma parte da Unidade 1, tratando das limitações e contratos administrativos. Então, quero desejar a todos uma boa noite, já um final de semana agradável, que se cuidem. Não fiquem vacilando por aí, que ainda não dá para liberar total. Quero perguntar se todos estão ouvindo, se estão enxergando corretamente, se não tem cortes, porque estou numa outra entrevista. Ok, a Mayra, a Marcos, vamos ver quem mais está aqui. Ana Luísa, Arthur, Beatriz, Gilmar, Guilherme, Guilherme, Jane, Johannes, Julia, Laiane, Leonora, Mayra, Marcos, Maria Clara e Matheus, por enquanto, aqui na nossa aula. Então, quero desejar a todos uma boa noite. Estou antecipando que estou numa outra rede de internet aqui, na casa do meu compadre aqui em Santo Ângelo. Estou, não sei se vai ter alguma queda, alguma coisa. A princípio, a internet é muito boa aqui e não teremos problema. Espero também que vocês estejam com sinal a contento. Pelo menos o que está colocado aqui na página, eu tenho um certo controle aqui sobre o grau de internet de vocês. A Ana Luísa está um pouquinho mais baixa a internet. O resto do pessoal está ok. Então, vamos iniciar hoje falando um pouco acerca do processo de licitação em si, né? Falando um pouco das características do processo licitatório. Já falamos dos princípios, da necessidade de licitação para a contratação. O que deve ser contratado? O que deve ser... Quem deve contratar? Quem deve licitar? O que deve ser contratado, né? Quais são as vedações? Vimos na aula passada também as proibições, a questão do empate na formulação das propostas. E agora vamos entrar no processo e nas modalidades de licitação. E vamos tratar também dos tipos de licitação, além das modalidades, que é a forma de julgamento das propostas. Eu vou abrir também um parêntese para falar um pouco da lei, da nova lei que está sendo feita a redação. Recebi uma notícia agora que a nova lei de licitação está ainda no Congresso, sendo realizada a redação final. Essa redação final volta ao plenário, é aprovada, depois é enviada ao Presidente da República. E depois que é enviada ao Presidente da República é que vai ser, então, sancionada com veto ou sem veto e depois publicada. A questão toda é que isso demora um tempo, né? Demanda um tempo. Enquanto isso, nesse semestre, nós vamos abordando a lei que está em vigor, a lei 8.666,93, para depois a gente já ir tratando, mais para o final do semestre, na lei nova. Então, eu não posso ainda dizer, em definitivo, que a lei nova vai vigorar com o texto que está no Congresso, porque ainda não foi apresentado os vetos, nem a sanção em definitivo. Por isso que eu faço essa ressalta, né? Boa noite, Gilson. Quem mais aqui? A Tatiel. Então, o pessoal está entrando aqui. Depois a gente faz a chamada. Eu vou abrir, então, aqui, pessoal, para que a gente possa iniciar. Eu vou abrir aqui o arquivo dos slides que nós... Tatiel, boa noite. Deixamos já para vocês compartilhado no material didático. Série B, orientação para nossas aulas. Vocês têm ele aí no material didático. Depois eu vou disponibilizar a unidade 2, a unidade 3, 4, 5, né? Até o final do semestre a gente vai passando as aulas e vai... Está dando alguma travada aí? Por parte do computador ou de vocês aí? Não sei se está dando alguma travada. A princípio, eu estou com o sinal cheio aqui. Vamos abrir aqui. Vamos compartilhar o arquivo. Vamos compartilhar o arquivo. Então, nós paramos no slide número 20. Vocês lembram que a gente foi até o slide número 20? Onde tratávamos, então... Tratamos no slide número 19, que é esse que eu vou colocar aqui. Tratamos... Do casos de empate, certo? Então, aqui nós trabalhamos, na semana passada, o artigo 3º, no final do artigo 3º, nos parágrafos finais do artigo 3º, nós temos, então, o que não pode ser feito, o que é vedado fazer, né? Principalmente a questão do tratamento diferenciado entre as empresas que participam da licitação. Também não podemos diferenciar empresas brasileiras de estrangeiras. E ressaltamos, contudo, que se houver empate entre duas propostas ou entre três propostas, num processo de licitação, os produtos que são produzidos no Brasil terão preferência no critério de desempate, produzidos ou prestados por empresas brasileiras, produzidos ou prestados por quem investe em tecnologia, seria o 3º critério de desempate, e também os que reservam cargos para deficientes físicos. E aí são os quatro critérios. Caso persista o empate entre os concorrentes, aí tem que o edital prevê um cara ou coroa, um outro tipo de sorteio para que possa haver o desempate. E aí iniciamos, então, aquilo que nós chamamos de processo administrativo de licitação pública. Tudo que se faz na administração pública é um processo ligado à administração pública. O Estado, então, para comprar produtos, serviços ou obras, precisa processar uma licitação. O processo vem de procedere, de ir para frente, ou seja, todo o processo tem um início, um meio e um fim. Por isso que ele caminha para frente. Sempre tem um processo administrativo disciplinar do servidor, um processo de sindicância, um processo de concessão de bolsa de estudos para servidores, um processo de cassação do alvará, um processo de fiscalização tributária. Tudo demanda um caminhar, um ir para frente, ou seja, uma sequência de atos pré-ordenados, que a gente chama de procedimentos, que vão compor o conjunto desses atos ou um processo. Na licitação, nós temos a fase interna do processo licitatório, que é a fase de preparação do edital, onde normalmente nós, advogados, é que nos responsabilizamos por isso. Então, essa preparação interna, ela significa o quê? Receber um pedido de compra, ou um pedido de contratação de serviço, ou um pedido de contratação de uma obra pública, ou um pedido de uma alienação, um aluguel de um imóvel, ou um pedido de leilão, que vem de uma autoridade administrativa. Então, alguma autoridade administrativa interessada em comprar um produto, contratar um serviço, ou uma obra, ou mesmo se desfazer de um bem, ele precisa requerer, a gente chama de requisição de materiais e serviços. Essa RMS, que é a requisição de material e serviços, é o que dá o pontapé inicial. A autoridade interessada, ela envia essa RMS para a diretoria de compras, ou secretaria de compras, ou para a secretaria de administração, que está encarregada de processar, de dar andamento ao processo listatório. Essa RMS, então, ela chega na secretaria de compras, na diretoria de compras, o nome não interessa muito, e ela vai ser levada ao conhecimento da autoridade máxima do município, ou do Estado, ou da União. No caso da União e dos Estados, não chega até o governador, até o presidente, mas no caso dos municípios, normalmente, quando é uma compra significativa, ou uma contratação de uma obra, tem até, exige-se até a anuência do próprio prefeito. Então, chegou a RMS, leva-se à autoridade máxima e diz assim, não, ok, vamos comprar, vamos contratar esse serviço. Aí passa-se a ouvir, por escrito, através de um parecer também, do secretário de Finanças, ou secretário da Fazenda, ele é que vai dizer, olha, é possível comprar, ou contratar esse serviço, ou comprar esse produto, ou realizar essa obra, porque tem previsão legal na lei do orçamento, tem previsão no plano plurianual. O secretário de Finanças, aquele que controla o gasto do dinheiro público, ele tem que opinar também, acerca dessa contratação futura, porque depende da existência de sustentação econômica para isso. precisa ter financeiro, não adianta ter previsão orçamentária se não tiver dinheiro em caixa para licitar. E aí eu ressalto, é importante, é inquestionável a necessidade de ter dinheiro em caixa para fazer a contratação. Porque isso é necessário, ter previsão financeira, ter saldo financeiro para comprar, porque senão se compra um produto, depois não se paga, ou a obra fica inacabada, ou não é entregue, ou é entregue e não é recebido pelo entregador, pelo contratado. Então, por isso, a necessidade de ter uma manifestação da autoridade superior e do secretário de Finanças, ou do secretário do Estado de Finanças, da Fazenda, etc. Passado essas duas etapas, a requisição de compras, ou de materiais, a anuência da autoridade máxima e do setor financeiro, da secretaria de Finanças, aí é que chega na comissão de licitação esse termo de referência dizendo que precisa ser contratado. E aí começam os orçamentos, começam a se levantar os preços acerca do produto, do serviço ou da obra. Então é feito um diagnóstico e é feito, então, no mínimo, três orçamentos para balizar a licitação futura. E aí começa a se produzir, então, o edital, partindo do termo de referência, que é o termo que define o que quer se contratar, de forma objetiva e clara e concisa. Esse termo de referência tem que ser bem produzido, por isso a comissão de licitação tem que ser composta por pessoas bem preparadas para isso. E se for um remédio, tem que ter alguém da Secretaria de Saúde, se for material escolar ou merenda escolar, tem que ter alguém da área da educação, se for obra, tem que ter alguém do setor de planejamento ou da Secretaria de Obras. Isso tudo tem que ser trabalhado em conjunto, de forma harmônica. A comissão de licitação, então, começa o processo em si. Então, todo o processo tem um início, tem um meio e tem um fim. O fim é determinar quem é o vencedor da licitação. Esse seria o fim. Depois parte-se para o contrato administrativo. O contrato administrativo é uma decorrência do processo listatório. O contrato administrativo é depois de se realizar todo o processo de licitação. Então, tem a requisição, tem a manifestação das autoridades do município, do Estado, da União e do financeiro, produz-se um edital, que seria o terceiro passo, e publica-se o edital. Então, o início do processo listatório é a requisição de material e serviço. Aprovado isso, inicia-se a confecção do edital. É o que eu coloquei aqui na tela para vocês terem isso como forma objetiva de explicação. No edital são estabelecidas, então, as regras que serão adotadas no processo listatório. Por isso que eu disse na aula passada que a licitação é a lei daquela... O edital é a lei daquela licitação. A lei de licitação é a 8.666. A lei do pregão é a 10.520 de 2002. Mas, aquela licitação que você vai realizar, especificamente, ela tem o edital. As regras a ser obedecidas naquele edital. É lógico, ressaltar com parênteses, que o edital não pode estar em desacordo com a lei de licitação, muito menos em desacordo com o que prevê, o que preceitou a Constituição nessa matéria de licitação. Principalmente, o respeito aos princípios da isonomia, igualdade, condições, desenvolvimento nacional sustentável. Nós temos agora, pessoal, na lei nova, que eu não vou entrar em profundidade porque ainda não foi sancionada e publicada, nós temos um princípio do planejamento. Agora, a lei vai exigir um planejamento prévio nessa fase interna anterior à publicação do edital, um planejamento mais bem definido. Então, os próprios orçamentos a serem levantados, a serem buscados, o próprio termo de referência vai sofrer algumas modificações pelo princípio do planejamento que será inserido. Também, o princípio da celeridade não ficará só no pregão. Será usado o princípio da celeridade, da rapidez processual em todas as outras modalidades de licitação. Seja concorrência, pregão, concurso, leilão, que são as modalidades que vão persistir com a nova lei de licitação. Deixa eu abrir aqui, ver se tem alguma coisa, se alguém está... Ok, vamos adiante. Ninguém berrou mais quanto à qualidade do áudio e do vídeo. Se tiver alguma interferência, informe que essa aula está sendo gravada. As duas primeiras aulas, o pessoal já está disponível no material. Onde surgiu? A Mayra também. O Arthur também. Segue o baile. Está ok. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Bom, o edital de licitação, ele é o documento necessário para dar início ao processo externo, a fase externa da licitação. A fase interna, eu diria que é a preparação do edital, mas a publicação do edital já inicia a fase externa. O principal definição no edital é qual modalidade de licitação será adotada pela comissão para realizar esse certame, para realizar esse processo. Processo, uma sequência de atos, que começa na fase interna, depois chega na fase externa, que é a publicação do edital. Na publicação do edital, pessoal, é importantíssimo definir a modalidade de licitação. Só para lembrá-los, nós temos hoje seis modalidades de licitação em vigor no Brasil. Seis modalidades de licitação em vigor no Brasil. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão e o sexto, que é o pregão, que está numa lei esparsa, mas está em vigor. Nessas seis modalidades de licitação, nós ficaremos na lei nova, que se for promulgada ainda nesse semestre, nós vamos abordar um pouco mais isso. Nós teremos o pregão como primeira modalidade. Hoje ele é a última modalidade, mas ele será a primeira modalidade a ser citada na lei. A concorrência, o concurso, o leilão e o famoso, deixa eu abrir aqui, que eu até me espantei com o nome, modalidade, como é que é aqui, modalidade de licitação nova, deixa eu ver aqui. Aqui, eu só quero ver quais são as que vão ficar, quer ver? Mas tem uma nova aqui, ó, ficarão, ficarão. Segundo o artigo 28, apresenta as modalidades. Então, ele vai mudar, inclusive, o número do artigo, né? Artigo, a definição das modalidades, o pregão, certo? O que nós vamos tratar ainda, provavelmente, nessa aula de hoje, a concorrência, a concorrência, vai permanecer o concurso, o leilão e mais uma modalidade nova, que é o diálogo competitivo. Essa é uma modalidade inédita, certo? Eu só estou ressaltando aqui, para ir já comparando a lei atual com a lei nova. Então, esse diálogo é uma modalidade nova, né? Que vai ser para a contratação de obras, serviços e compras, né? Que realiza o que? Um diálogo com os licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos. Então, essa modalidade é inspirada numa diretiva, né? da União Europeia, que é muito mais definida, melhor definida, do que nessa lei que está sendo tramitada no Brasil. Mas nós teremos essa modalidade nova do, do, né? Diálogo, que nome esquisito, né? Diálogo competitivo. Diálogo competitivo. Mas vamos lá, vamos deixar, vamos deixar para trás por enquanto. então nós temos, o Gilson colocou aqui, obrigado Gilson, artigo 22, hoje nós temos concorrência, tomada de preços, inciso 2, inciso 3 convite, inciso 4 concurso, e o inciso 5 leilão. Fora isso, né Gilson, nós temos então, o, eu vou escrever aqui, o pregão, né? Pregão, que é da lei 10.520 barra 2002. O pregão está aqui, nessa lei, 10.520. Então, o edital, para ser publicado, a comissão de licitação, através dos seus membros e mais um advogado, ele vai ter que definir, de pronto, né? Inicialmente, antes de publicar o edital, qual a modalidade de licitação será a utilizada naquele processo de licitação. Então, isso é um dos papéis mais importantes do edital. Eu diria que, importantíssimo, além do termo de referência ser muito claro e objetivo, a definição da modalidade. Professor, se a definição da modalidade estiver... ... ... ... ... ... publicado, errando a modalidade. É possível os interessados impugnarem o edital para que se modifique a modalidade? Com certeza. Hoje é difícil errar a modalidade. É possível. É possível, às vezes, mudar, alterar ou errar a modalidade. O assessor jurídico da comissão de licitação, ele tem que aprovar, ele tem que examinar e aprovar o edital. Então, lá no artigo 38 da lei de licitação atual, a lei 8.666, barra 93, diz que o assessor jurídico deverá examinar e aprovar o edital antes da sua publicação. Então, é papel nosso, como assessores jurídicos, ser contratados para isso, examinar e aprovar o edital. E no edital tem... Também o edital tem que definir o tipo de licitação. Pessoal, não confundam... Eu vou até assinalar aqui, deixa eu assinalar aqui, agora aprendi a fazer uns risquinhos aqui, legal. Não confundam... Não confundam modalidade com... Tipo. Pessoal, tipo se diferencia, é diferente de modalidade. Isso aqui são coisas diferentes. Diz o artigo 38, posto pelo meu assessor estratégico, aqui o Gilson, Maurício Alcântara, paragrafo único. As minutas de edital e de licitação, bem como os contratos, acordos, convênios ou justos, devem ser previamente examinados e aprovados pela assessoria jurídica da administração. Isso significa, Tatiel e Mayra, que não deveria ser publicada nenhum edital da licitação sem antes, logicamente, ter esse parecer. Certo? Então, o parecer, ele examina a minuta do edital e examina a minuta do contrato que será publicado em anexo com o edital. Presta atenção nisso. Tanto o edital quanto o contrato devem ser minutados. E essas minutas devem ser entregues ao assessor jurídico que examinará, que examinará, vejam aqui, ele examina, não sei se eu consigo riscar aqui, o que diz o paragrafo único aqui, deverá previamente examinar, vou botar aqui, não sei se vocês estão vendo em azul, examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da administração. Isso compromete o advogado. Isso compromete o advogado. Se houver publicação no edital em que passou despercebido ao largo da análise mais criteriosa, mais profunda do advogado, do assessor jurídico, aqui a chamada de assessor jurídico, não precisa ser nem advogado, pode ser um bacharel em direito, sem OAB, pode ser assessor jurídico da administração. Se esse assessor jurídico deixar passar isso, ele vai ser responsabilizado inclusive pelas custas da república ou edital e pode ter inclusive a sua carteira de advogado, caso seja advogado, até suspensa ou cassada se essas aprovações se derem sequencialmente erradas durante um tempo. Às vezes, o administrador público escolhe uma modalidade mais rápida, mais simples. Por exemplo, a tomada de preços é mais rápida, o convite é uma modalidade mais rápida, mas é para valores menores. Quando os valores são maiores, a modalidade adequada é a concorrência. e às vezes os gestores influenciam nisso para poder agilizar um pouco mais a contratação e tal. Mas o advogado não pode cair nessa balada, ele tem que examinar e aprovar de acordo com a lei de licitação nos índices, nos valores ali estabelecidos para cada modalidade. Mas agora, daqui a pouco, já vamos entrar nas modalidades e a gente vai examinar elas e as suas diferenças. Certo? Também, o edital precisa apresentar o termo de referência. O termo de referência, já falei para vocês, é a definição do que se quer comprar, contratar, adquirir, ou alienar, ou vender, num leilão. Então, o termo de referência deve ser bem produzido, bem trabalhado, para que não haja dúvida entre os participantes, entre os concorrentes, acerca do que eles precisam entregar para a administração pública. Um termo de referência mal elaborado, é problema para a comissão de licitação, é problema para a compra futura do produto, é problema para o recebimento do produto lá na frente. Porque o termo de referência é objetivamente aquilo que tu quer. Se tu erra naquilo que tu quer, tu pode estar recebendo um outro material, uma outra obra, um outro serviço que não é aquele que tu contratou. E isso é problema também para a administração. O edital também define os valores, ou o valor de referência, que seriam então os orçamentos. Os orçamentos, pessoal, são importantes para balizar e para dar uma certa orientação prévia para os concorrentes, no sentido de eles se prepararem na hora de elaborarem a proposta, eles têm que ter um critério, um orçamento, eles têm que ter uma referência. Então, nós estamos querendo comprar computadores. entre 4 mil e 6 mil reais é o valor que nós pretendemos pagar para comprar notebooks para entregar para os professores da rede escolar, por exemplo. Então, nós temos que balizar o preço. Olha, computadores com essa configuração, o preço médio de mercado é 5 mil e 500 reais. Então, nós já temos uma noção ao publicar o edital daquilo que nós vamos gastar se nós formos comprar, sei lá, mil computadores, nós temos que cada computador vai sair na faixa de 5 mil reais, vai dar um valor X lá, total de contratação. Então, para que não haja, como diz aqui, a margem para empolgração, o termo de referência tem que estar adequado e correto, conciso, exato, objetivo, e os orçamentos precisam ser bem elaborados. Se eu realizo um orçamento com valores muito inferiores de mercado, a tendência é não comparecer ninguém na licitação e essa licitação será considerada, e eu já falei isso na aula passada, quando não comparece nenhum, será deserta, né, Gilson? E se eu colocar um valor muito acima, também, ela pode chamar atenção e ser impugnada por qualquer pessoa, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, por superfaturamento e poderá haver impugnação também quanto à questão do valor superfaturado, né, e aí terá que ser realizado um novo processo de licitação, vai chamar atenção, né, um orçamento ou alguns orçamentos muito superfaturados. Então, vejam o papel do edital, né, que é um instrumento convocatório de licitação, o papel do edital na definição da modalidade são do tipo de licitação, tipo é critério de, vamos ver se eu consigo escrever aqui, estimaria, certo, critério de julgamento da proposta, julgamento, tinha que ter uma canetinha aqui, né, julgamento, vamos abrir aqui agora, julgamento, critério de julgamento, tipo, tipo de licitação é critério de julgamento, modalidade de licitação é qual a modalidade que vai tramitar o processo, certo, qual é o procedimento que são adequados adotados para tramitação do processo, e a definição do tipo de licitação é o critério de julgamento, ok, bom, aí nós temos então aqui, conforme o amigo Gilson já colocou, no artigo 22 e no artigo 23 da lei de licitação, as modalidades hoje em vigor segundo a lei número 8.666 barra 93, então essas modalidades aqui estão estabelecidas aqui nessa lei atualmente, além dessa modalidade aqui, que é a modalidade de consulta, que eu nunca vi ser utilizada para as telecomunicações e a modalidade de pregão, alguns entendem que essa consulta aqui é uma modalidade e eu entendo até que nem é, então nós temos aqui hoje, seis modalidades de licitação, o que que vai ser extinto na nova lei de licitação, o que que está fora da lei, da nova lei de licitação que nem tem número que não foi ainda promulgada, nós não teremos mais isso, não teremos mais isso, então nós teremos concorrência, concurso, leilão, pregão e o famoso diálogo competitivo, o diálogo aquele que eles falaram, isso é na lei nova, então o diálogo diálogo competitivo, é ruim de escrever assim, então o diálogo competitivo, só vou botar o início aqui, o Gilson coloca aqui, tomada de preja e convite, esses desaparecerão, Gilson, esses desaparecerão, então nós temos hoje, em vigor, segundo a lei 8.666, seis modalidades de licitação, que são essas que nós temos aqui na tela, na tela, e aí vamos entrar em cada um a, o convite que é mais usado, não, hoje o convite não é o mais usado, ele é o menos usado atualmente, já foi muito usado, mas hoje, o que é mais usado é o pregão, 99% das licitações se dá pelo pregão, o convite é um, é um, é uma modalidade muito vigiada, muito, como é que a gente chama, muito direcionada, ela era usada para direcionar as licitações, e aí, foi, foi sendo abandonada pela administração o tal do convite, então vamos lá, o que é uma concorrência pessoal, que vai permanecer inclusive na lei nova, né, modalidade de licitação entre interessados que na fase inicial de habilitação preliminar comprovam possuir requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, então, na concorrência possível a administração exigir do, do concorrente esta, nesta fase de habilitação na hora da abertura dos envelopes, possuir esse requisito mínimo de qualificação para a realização, para a concretude, da contratação. Então, lá no artigo 22, parágrafo 1º, nós temos, então, as definições dessas modalidades. E a concorrência, então, ela é utilizada sempre que for buscada a contratação de uma obra de engenharia acima de 3 milhões e 300 mil reais. Esse é o valor atual em vigor. Ressalto que com a lei nova, a lei de licitação nova, que está ainda na redação final, e esses valores vão subir. Esses valores vão subir. Esses valores ficaram congelados de 98 até 2016. Quando o Temer assumiu em 2016, ele fez uma alteração já prevista na própria lei de licitação, ele corrigiu monetariamente o valor posto em 98 e chegou nesses valores aqui. E aí, estão desde 2016 esses valores. para obras de engenharia sempre que o orçamento posto no edital, que é uma expectativa de contratação naquele valor, o orçamento é uma expectativa de contratação por aquele valor. Na licitação, eu busco um valor menor. Eu tenho uma expectativa de contratar uma obra de acima de 3 milhões e 300 mil, eu sou obrigado a fazer uma concorrência. Eu não posso criar um edital de licitação que não opte pela modalidade de concorrência. Vocês estão entendendo isso? Então, aqui, a escolha das modalidades, segundo a lei 8666 de 93, é o valor envolvido, o valor orçado. O valor orçado é que define a modalidade. Se eu não estou contratando, não quero contratar futuramente uma obra, eu quero contratar um produto ou um serviço, bom, aí o valor acima de 1 milhão e 430 mil também devo realizar a licitação através da concorrência. Então, a concorrência sempre se utiliza como modalidade quando for obra de engenharia acima de 3 milhões e 300 mil e quando for compras ou contratação de serviço acima de 1 milhão e 430 mil reais. Vejam que lá em 93 foi colocado um valor inicial, em 98 foi atualizado, depois ficou aí 22 anos, né, 98, 2008, 2016, 18 anos ficou o valor congelado, que não houve atualização, passou vários governos e não foi atualizado pelo Poder Executivo Federal. em 2016 o Temer então fez um decreto de atualização monetária conforme já havia previsão inclusive legal na própria lei de licitação previa que todo ano deveria ser reajustado, realinhado os valores monetariamente pela inflação. Então, pegaram lá um índice GPM, sei lá, acho que de NPC ou GPM e atualizaram de 98 até 2016 e chegamos nesse valor aí que nós temos aqui na tela. Ok? Então, sempre que o orçamento da obra indicar um valor acima de 3 milhões e 300 mil, a opção é realizar a licitação pela modalidade de concorrência. Sempre que for compras ou contratação de serviço acima de 1 milhão e 430 mil, deverá ser utilizado então a concorrência. Aqui vem uma pergunta, prestem bem atenção. Professor, se a compra a ser realizada é um produto comum? Por exemplo, o governo federal quer comprar folhas de papel, folhas, papel A4, numa quantidade enorme para distribuir nas universidades federais, distribuir nas institutos federais, distribuir para os municípios, entregar para os alunos. vamos supor que o valor chega a 5 milhões. O valor orçado para essa compra na quantidade que a União quer é de 5 milhões. Pela lei de licitação, pela 8666, eu deveria fazer uma concorrência para comprar essas folhas. Só que agora, com a lei do pregão, a lei do pregão diz que compra de produtos comuns poderá ser feita pelo pregão. Então, independente do valor ser 5 milhões, ser 4 milhões, ser 10 milhões, ser 20 milhões, ser 100 milhões, eu posso fazer a concorrência, como está posto aqui, ou posso fazer o pregão, pelo pregão, que é mais rápido, que é mais rápido, que é mais célebre, e que eu consigo baixar mais o preço porque tem lances. depois da apresentação inicial da proposta pelo concorrente, o pregoeiro busca baixar aqueles valores através dos lances. Vejam que na concorrência o envelope vem fechado, não tem possibilidade de mudar mais aquele valor que está posto no envelope da proposta. No pregão, não. A proposta vem no envelope, ela é aberta e aí começam os lances verbais, se for pregão presencial ou lances virtuais, se for pregão virtual, pregão eletrônico. Então, vejam que agora, nesse momento, nós temos a modalidade de concorrência para compras ou contratação de serviço acima de 1.430 mil, mas se o produto for considerado comum, eu posso fazer pela modalidade de pregão. Tanto faz usar uma ou usar outra. Eu entendo que aí tem que optar pelo pregão em função de que 2018, decreto 9.412 de 2018. Isso aí, Jus, fica esperto. Fica esperto. Então, esses são os valores novos estabelecidos pelo Temer em 2018. Ok? 2016, eu tinha falado, não, é depois de 20 anos, 2018. É porque 19 já teve eleição. Isso. Então, aqui, os valores estabelecidos ficam assim, atualizados, obras na modalidade de convite até 330 mil, tomada de preço até 3 milhões e 300, modalidade de concorrência acima de 3 de 300. nas compras, modalidade de convite até 176 mil, na modalidade de tomada de preço até 1 milhão e 430 mil e na modalidade de concorrência acima de 1 milhão e 430 mil. Está aqui, está aqui confirmado, então, no decreto número 9.412 de 2018 do Temer, a atualização dos valores. prestem atenção aqui, que a concorrência deve ser utilizada quando a obra de engenharia for acima de 3 milhões e 300 mil reais. Certo? O Gil está dizendo, ficaram sem reajuste de 98 a 2018. Exatamente. Então, gente, era difícil licitar nessas... E vejam que esses valores influenciam na dispensa de licitação pelo valor, que como não era atualizado, é tipo o imposto de renda, que não é atualizado, e aí tu fica pagando mais imposto de renda porque tu está sempre numa tabela defasada. Nesse caso aqui das licitações, essa tabela estando defasada há quase 20 anos, ela não possibilitava a compra direta pelo valor porque os valores eram muito baixos. Eram muito baixos. Então, isso afeta muito, né, a compra direta, aquela compra que é sem licitação. Então, a lei de licitação, essa que nós estamos abordando aqui, dizia que eu podia comprar por dispensa de licitação até 5% do valor do convite. O valor do convite era 80 mil, 5% dava 4 mil. 10% aliás do valor do convite que era 80 mil dava 8 mil. Então, até 8 mil eu podia comprar um produto sem licitação. Agora não, agora como o valor do convite, ó, ele está em 176 mil, eu consigo comprar até 17 mil 600 reais sem licitação porque assim prevê a lei. Mas nós vamos ver isso mais pra frente quando eu falar na dispensa de licitação pelo valor da compra. Talquei a concorrência é a única modalidade que eu posso, então, exigir, né, uns requisitos dos concorrentes antes da abertura do envelope das propostas. As outras modalidades eu não posso fazer essa exigência. Como a concorrência envolve valores muito grandes, é bom isso, é correto ter essa possibilidade de exigência de requisitos mínimos de qualificação técnica da empresa para que não caia na mão de uma empresa que não tenha qualificação técnica. A tomada de preço, pessoal, a tomada de preço, é, o Gil está colocando os valores antigos ali, né, só para vocês terem uma ideia, era de 1 milhão, de 650 até 1 milhão e meio, agora está em 3 milhões e 300 mil. Então, a tomada de preço que vai ser extinta, vai ser extinta pela lei nova, não está extinta ainda, mas vai ser extinta pela lei nova, e vejo que eu alertei vocês que nós vamos poder usar numa fase de transição a lei antiga, as que nós estamos vendo agora, e a administração pode usar a lei nova durante dois anos, em diversos alternados, eu posso fazer em diversos processos alternados, eu posso fazer um processo pela lei antiga e depois eu fazer um outro processo de licitação e já usar a lei nova. Eu não posso misturar as duas leis, eu queria usar as duas ao mesmo tempo, mas eu posso optar em fazer um edital pela lei velha ou optar por uma lei nova. Se optar pela lei nova, eu não posso usar mais dois anos, Sarita, dois anos, durante dois anos da publicação da lei nova, que ainda não está nem na mão do presidente, ela está em... até eu recebi um zap aí, um informe do senador de Minas, o Anastasia, o senador Anastasia que está realizando a redação final dessa lei nova de licitação. Ele é ligado à área do direito, é professor de direito constitucional e administrativo, parece que em Minas, foi governador de Minas Gerais uma época, e agora ele é senador. Então, coube a ele produzir a redação final para ajustar alguns termos lá na lei de licitação antes de mandar para o presidente sancionar ou vetar alguma coisa e depois promulgar e publicar, que é o andamento normal do processo legislativo. A tomada de preço, pessoal, vejam, é uma outra modalidade que envolverá, poderá participar apenas aqueles interessados cadastrados na administração pública. Então, na tomada de preço, que vai ser extinta pela lei nova, a tomada de preço não vai mais existir, mas ela existe ainda, mas não vai mais existir, então, no que eu estou falando, é isso, hoje ela vale, eu ainda posso usar por dois anos. A Sarita perguntou, em quantos anos eu posso usar ainda a lei velha? Dois anos, a partir da publicação da lei nova. Então, eu posso usar a tomada de preço durante esses dois anos? Posso, mas depois de dois anos, aí não existirá mais a tomada de preço. Eu já estou fazendo algumas incursões na lei nova, porque vocês vão se formar daqui a pouco, daqui a meio ano, um ano, e vocês, pô, o professor ensinou a lei velha e não falou da nova, então, eu estou tentando trabalhar aí as duas ao mesmo tempo, mas não quero que vocês confundam. Hoje, pode ser utilizado e poderá ser utilizado durante dois anos, mas daqui a dois anos da publicação da lei nova, não teremos como usar mais a tomada de preço. Então, essa tomada de preço, essa modalidade de compra de produtos, serviços ou obras, ela é utilizada para realizar um processo de licitação com interessados devidamente cadastrados. Professor, eu não estou cadastrado no município, no Estado ou na União, eu não fiz um cadastro administrativo. O que é um cadastro administrativo? Você vai lá com o teu CNPJ, teu contrato social e preenche um cadastro. hoje é possível preencher um cadastro e eu coloco o ar-condicionado. Então, eu quero vender para o município, vai lá e faz um contrato da tua empresa, faz um cadastro da tua empresa lá no município para poder vender o ar-condicionado. Se tu não fizer esse cadastro e não fizer até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, tu não vai participar daquela licitação se for tomada de preço. Então, o estar previamente cadastrado, pelo menos até três dias antes do dia da abertura marcada no edital para abertura dos envelopes, tu tem que estar cadastrado. Se tu não tiver cadastrado, tu não vai participar, nem vai entregar o envelope. Vai ficar fora do processo. A lei permite, então, que participem os cadastrados, mas quem não tiver cadastrado tem um prazo de até o terceiro dia útil da data do recebimento. Ah, professor, a data de recebimento é segunda-feira, eu não me cadastrei ainda. Bom, hoje é sexta, não dá mais. É três dias, três dias anteriores à data do recebimento. Amanhã é sábado, domingo, não vai dar tempo. E a secretaria da administração está fechada, tu não cadastra mais. Então, tu teria que ter cadastrado lá quarta-feira, quarta, quinta e sexta, tu vai para segunda-feira, tu teria que ter feito o cadastro. As empresas que desejam vender, participar de processos listatórios, normalmente, elas vão até o site do órgão público e realiza o seu cadastro. É bem simples, tranquilo, basta o CNPJ e o contrato social escaneado e faz um cadastro. É a coisa mais simples do mundo. Mesmo os valores da concorrência. Não, não disso, não, não. A concorrência é quando é acima de 3 milhões e 300 mil. Até 3 milhões e 300 mil eu posso fazer tomada de preço. para compras e serviços acima de 1 milhão e 430 mil eu devo fazer concorrência. Eu devo, sou obrigado a fazer concorrência. Mas até esse valor de 1 milhão e 430 mil eu posso fazer a tomada de preço. Olha a diferença. Eu devo fazer concorrência quando os valores ultrapassam esse limite aqui, esses dois limites. Agora, até esses limites eu estou ao abrigo de realizar uma listação pela tomada de preço. Mas aqui eu quero fazer uma pergunta, pessoal, olha só. aqui do Fundão do Brasil, aqui em Santo Ângelo, minha terra natal, nesta aula de sexta-feira, dia 12, 15 para as 8 da noite eu vou fazer uma pergunta, preste atenção e vou perguntar na prova isso. Uma obra orçada em 3 milhões. Uma obra orçada em Santo Ângelo, exatamente, olha só. Uma obra, olha a pergunta, uma obra orçada em 3 mil milhões. Qual ou quais modalidades eu posso licitar? Olha a pergunta. que chique, né, eu posso viajar para Santo Ângelo, visitar meu amigo aqui que está em Santo Ângelo e dar aula para você sexta-feira à noite. E aqui do lado, na cozinha, fazendo uma pizza aqui legal, gostosa, Santo Ângelense, uma pizza de não sei o que que eu vou fazer e amanhã comer um churrasquinho na beira da piscina que eu vou embora. Só que eu não posso sair fora de casa porque a bicha está pegando aqui e a gente não pode pô, eu vim resolver uns problemas jurídicos para ele que é meu compadre aqui, as compras de casa e venda e sei lá. Então hoje eu fui só no cartório e já voltei para dentro de casa para poder me... lá fora meu cérebro bugou. Agora meu cérebro bugou. Tachete, deixou todo mundo com água na boca, é verdade. pessoal, vamos lá, vamos lá. Uma obra orçada, não vamos desvirtuar nosso nosso nossa aula aqui. A pergunta é essa aqui, Pamela. Uma obra orçada em 3 milhões, qual ou quais modalidades eu posso licitar? A Pamela diz que eu posso licitar só pela tomada de preço, é isso, Pamela? Só tomada de preço? O Guilherme já deu duas opções, concorrência e tomada de preço. Qual que vocês acham que está certa? A Maíra Maíra ou o Guilherme? Quem é quem é o que acertou? A Pamela quem acertou diz a Maria Clara é o Guilherme. Sim. Por que o Guilherme aceitou? A Maíra é meu vice-prefeita. Estou longe da cidade. Vocês cuidem Itapema que eu estou aqui em Santo Anjo no Rio Grande do Sul. Deixei a prefeita no meio da pandemia e tive que vir para cá para resolver os probleminhas. Preste atenção, pessoal. Olha só. Até a minha iluminação aqui está diferente. Estou aqui no quarto, então tem uma luz aqui em cima me abençoando. Parece um parece um como é que é uma auréola aqui em cima da cabeça. Estou aqui um santo aqui com essa. Preste atenção. A modalidade concorrência, pessoal, ela deve ser utilizada, ela deve ser utilizada sempre que a obra for orçada acima de 3 milhões e 300 mil. Certo? Certo. Mas isso não impede que uma obra de 3 milhões, um valor menor, eu não adote a concorrência. Por que que eu posso adotar uma modalidade mais rígida para fazer uma obra de menor valor? Porque na administração pública existe uma máxima. Existe uma máxima que vocês nunca podem esquecer. Vocês que vão ser profissionais e excelentes. Na administração pública, quem pode mais pode menos. Na administração pública, quem pode mais pode menos. Vou dar um exemplo mais prático para vocês. Vocês passam num concurso para juiz e vocês vão ter o oficial de justiça a serviço de vocês, vocês vão ter o escrivão a serviço de vocês, o chefe do cartório a serviço de vocês, a estagiária lá do fórum a serviço de vocês, todo mundo que está abaixo hierarquicamente abaixo de vocês será coordenado, comandado por vocês. A pergunta é, o juiz ele é o máximo, ele é a autoridade máxima administrativa lá dentro do fórum, naquela vara, naquela vara. Ele pode fazer o papel do oficial de justiça, o oficial de justiça está doente, está com covid, não tem oficial de justiça, eu tenho uma audiência, eu posso substituir, eu, juiz, posso fazer o que o oficial de justiça faz? Posso, posso, está certo? Eu, como juiz, posso fazer tudo que o outro inferior meu hierarquicamente pode, porque quem pode mais pode menos. Agora, a pergunta é o contrário. o oficial de justiça pode redigir e assinar uma licitação em nome do juiz? Quem pode menos, pode mais? Não, exatamente. claro que não pode. Então, aqui nas modalidades de licitação, nós temos o mesmo caso. a lei exige que seja uma concorrência se o valor for acima de 3 milhões e 300 mil, mas se o orçamento for 1 milhão, se for 1 milhão e meio, meio milhão, ou 3 milhões, está abaixo desse valor. Então, não exige que faça a modalidade de concorrência, mas não proíbe que eu faça. Ah, eu quero fazer qualificação preliminar dos concorrentes, então eu vou estar pela concorrência, embora o valor seja abaixo de 3 milhões e 300 mil. é que eu quis uma modalidade mais rígida. Eu quis ter mais rigidez, eu quis fazer uma licitação mais correta, mais exata, com mais garantias, então eu escolhi a modalidade mais rígida. Até 3 milhões e 300, então, eu até posso usar a tomada de preço, mas não me exclui a possibilidade, então, concluindo, de usar a concorrência. Para compras e serviços, até 1 milhão e 430, eu posso usar a concorrência. Acima disso, eu tenho que usar a tomada de preço, perdão. Acima disso, eu tenho que usar a concorrência. Então, pode ser tanto pela tomada ou pela concorrência, nesse exemplo que eu dei para vocês. Resumindo, Mayra, eu sempre posso usar a concorrência. É mesmo, professor, se eu for fazer uma obra de 10 mil reais e eu quiser licitar essa obra de 10 mil reais, eu posso usar a concorrência? Posso, porque quem pode mais, pode menos. Mas não é lógico, eu utilizar uma obra comum, eu utilizar uma modalidade tão rígida, tão demorada. Ah, vou fazer um pregão, porque o pregão é para produtos e serviços e obras comuns. Então, vou usar a mais rápida, mais ágil, a mais fácil, aquela que me dê mais eficiência. Então, eu vou usar a modalidade de licitação mais eficiente, o princípio da eficiência. Ah, professor, mas uma obra de 2 milhões é uma obra de um valor razoável. Eu posso fazer tomada de preço? Posso. A lei permite, está aqui na tela. Mas eu vou fazer uma concorrência, porque a concorrência eu posso exigir mais algumas coisas, qualificação, habilitação preliminar, e tal, então eu vou fazer a modalidade de concorrência. Está certo, então não está errado. Não está errado. Quem pode mais, pode menos. Vou dar outro exemplo, né, de quem pode mais, pode menos. Se tu fores concursado, ficares, fores aprovado no concurso para aquele delegado, tu pode fazer tudo o que o escrivão faz, tu pode ouvir testemunho, tu pode lavar termos circunstanciados, tu pode fazer tudo o que tu quiser. E pode fazer, logicamente, o que o delegado faz. Agora, quem está hieraricamente inferior, o escrivão, o escrevente, sei lá, esse não pode. Esse não pode fazer o que o delegado faz, ele só pode fazer aquilo que a atribuição dele configura. Agora, quem estiver hieraricamente acima, ele pode fazer o que ele tem de atribuição e mais o que as outras opções inferiores a ele tem, ele pode fazer também. Então, tem delegacia que não tem ninguém, só tem o delegado, ele faz todo o papel de todo mundo, mas pode. Agora, numa delegacia que não tem delegado, não pode o escrivão fazer o papel do delegado. Pode se nomear a DOC como delegado e querer fazer relatório final de inquérito policial para denunciar, para alimentar a denúncia judicial. Já pensou, todas a Beatriz. Beatriz Lugiani Andreassi. Ok, boa noite. Ou fazer um flagrante. Se a ordem é para o delegado, eu sou para o delegado. Se for para outro, para outro. Nós vamos, então, agora para a terceira modalidade de licitação, prevista na lei de licitação, que é o convite. Vejo que o convite, ele está em desuso, eu já falei isso anteriormente, porque ele convida, o edital, ele é enviado, o edital é enviado para três, no mínimo, três interessados, cadastrados ou não, não precisa, não precisa obrigatoriamente ser cadastrado, mas é feito um convite, é mandado uma carta, antigamente era uma carta convite, hoje vai por e-mail, convidando três empresas para participar. Por que que criaram essa modalidade? Ela só pode ser utilizada até um valor de 330 mil reais para obras e compras até 176 mil. Então, o legislador entendeu que como é baixo, a compra é singela para a administração, não envolve muito dinheiro, embora seja um dinheiro razoável, 330 mil, mas para a obra, 330 mil não é uma obra muito, muito complexa. Então, o legislador disse, olha, para ganhar tempo, vamos autorizar que convide três interessados cadastrados ou não e esses vão participar da licitação. Professor, eu não estou convidado e não sou cadastrado, e não sou cadastrado nem convidado. Eu posso participar e levar minha proposta como empresário lá no dia da abertura envelope desde que tu informe por escrito até 24 horas antes a administração pública, a comissão da licitação, aí tu pode participar dessa modalidade de convite aí. Tu tem 24 horas antes da apresentação da proposta para dizer expressamente que tu queres participar do convite. Como o convite, pessoal? Começou a direcionar muito para os amigos, assim, olha, eu sempre convidava os mesmos, tal, o Tribunal de Contas começou a ficar em cima, o Ministério Público começou a fiscalizar muito essas licitações processadas na modalidade de convite, que os prefeitos e etc., as comissões, começaram a abandonar o tal do convite e passaram a fazer, como são valores pequenos, normalmente são produtos comuns, passaram a fazer, então, o pregão. E o pregão tem publicação digital. Preste atenção no que eu estou dizendo, o convite não tem publicação digital. Então, como é que as pessoas ficam sabendo que vai ser realizada uma licitação se no convite é feito o convite de não tem publicação, o princípio da publicidade não se aplica ao convite? Professor, mas poderia publicar o convite? Sim, mas a lei permite que não publique, então, normalmente, a administração não publica o convite, o edital do convite. E aí acontece os desvios de finalidade, as improbidades, as imoralidades, administrativas através da modalidade do simplesmente se faz o convite, como diz aqui a Mayra, simplesmente faz o convite. E vejam o seguinte, deixa eu alertar para vocês agora. O convite, pessoal, depois do enviado, eu posso abrir o envelope cinco dias úteis depois do envio do convite. Então, é uma modalidade de administração bastante rápida. é mandado três convites, um para cada empresa, professor, mas tem que convidar empresas pertinentes ao ramo daquilo que está se comprando, claro. Isso é o óbvio. A administração pública quer comprar dez pneus. Cada pneu sai quatrocentos reais, dez pneus dá quatro mil reais. Pô, quatro mil reais é bem abaixo de de setenta e seis mil reais. Então, eu posso fazer um convite? Posso, posso fazer um convite. aí eu faço o seguinte, eu mando eu mando o convite para uma fruteira para um supermercado que não vende pneu e para uma revenda de pneu. Uma empresa que vende pneu. Está certo isso? Não. Está errado? Como é que eu vou mandar um convite para quem vende pneu e dois convites para quem não vende pneu? Então, aqui, a modalidade continente é objeto da contratação. Claro, eu tenho que mandar três convites para três empresas que vendem pneu. Eu só quero comprar pneu. Uma das coisas que o pessoal me pergunta, o Gilson, é, manda para os amigos, e manda para dois representantes de pneu lá do Pará ou do Acre e manda um para o amigo ali em Itaperma. Daí o cara de Itaperma só ele vai aparecer, para os outros lá não vão querer vir aqui. Com certeza. A lei não diz que tem que convidar dois ou três da cidade, do local, que seria o óbvio, mas não está dito isso na lei. Eu mando dois convites para o Japão lá e mando um convite aqui para um amigo meu que eu quero contratar. Uma das coisas que pergunta é assim, professora, acima de 3 milhões e 300 mil eu tenho que fazer concorrência, mas para fugir da concorrência, que é muito demorada, se a concorrência for menor preço ou o tipo de julgamento for menor preço, no mínimo é 30 dias entre a publicação digital e a abertura do envelope. A concorrência, se for decidida pela técnica ou técnica e preço, eu tenho que esperar 45 dias entre a publicação digital e a abertura dos envelopes. Então, vejam a demora. Se eu fizer um convite, é cinco dias úteis. Ah, professor, professor, então eu vou fatiar essa obra em vários pedaços e vou usar a modalidade mais simples, eu vou usar a modalidade de tomar de preço, vou fazer um pedaço da obra, depois no outro ano eu faço um pedaço da obra, eu vou fracionar a obra para ficar valores menores, para que eu possa utilizar a modalidade mais simples. Está certo? Vocês acham que isso está certo? Fracionamento de obra para fugir da modalidade mais rígida, que seria a concorrência? Ou vocês entendem que isso é uma imoralidade, uma ilegalidade? O que vocês me dizem? Eu estou fazendo um exemplo. A administração fatia, fraciona uma obra, eu preciso fazer uma estrada de dez quilômetros, eu vou fazer dois quilômetros, depois daqui meio ano eu faço mais dois quilômetros, eu faço dez licitações cada licitação de um quilômetro. Poxa, é imoral, mas a lei não diz que não pode? A lei diz que não pode. O Gilson já vai achar, Gilson, tu vai achar isso aí, lá no artigo ali, perto desses artigos aí. Esse é o nome de cor. Está aí 22, 23, 24 ali, tu vai achar, 22, 23, 23, tem um parágrafo que diz que é fraudulento, exatamente, essa palavra é certa, fracionamento fraudulento de obras para fugir para fugir da modalidade mais rígida. Daqui a pouco o Daniel colocou fraudulento, o Gilson coloca no procurar e já vai achar, ou o Daniel mesmo já pode achar isso aí para lá. Aí transcrevam para nós aqui o parágrafo que explica essa fraude, que é óbvio, que é óbvio. por isso que eu digo quando a gente fala em moralidade administrativa, pessoal, não há uma definição, um conceito muito claro e objetivo sobre o que seria imoral na administração pública, mas é aquilo que nos causa um mexe o estômago da gente, assim, a gente já nota que a coisa não está certa, errada, está ruim. Diz o parágrafo quinto, o grande Gilson, é vedado a utilização da modalidade de convite ou tomada de preço conforme o caso para parcelas de uma mesma obra ou mesmo serviço ou ainda para obras de serviço da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente sempre que o somatório dos valores caracterizar o caso da tomada de preço ou concorrência respectivamente nos termos desse artigo, exceto para parcelas de natureza específica e que possam ser executadas por pessoas e empresas de especialidade diversa daquelas do executor ou da obra de serviço. Perfeito, perfeito. No caso, fere o princípio da modalidade e a própria eficiência, eu vou parcelar, eu vou dividir em parcelas uma obra para não fazer a concorrência, aí eu vou fazer duas, tomar de preço que é mais rápida, de uma mesma obra da mesma natureza. Professor, mas aqui na BR-101, olha só o exemplo, na BR-101 de Palhoça até Torres ou até Osório, foi fatiado, foi fracionado a BR-101 em vários lotes. Mas, pessoal, foi fracionado em vários lotes para não ficar na mão de uma empresa só, daqui até lá, porque se essa empresa vier a quebrar, que é para toda a obra. Então, o governo federal, o governo federal fracionou, mas não fraudulosamente, ele não fracionou com fraude, até porque todos os lotes eram bem acima de 3 milhões e 300 mil cada lote. Então, não se fugiu da modalidade de concorrência no fracionamento. Se fez concorrência para todos os lotes da BR-101, de Palhoça até Osório. Então, esse fracionamento não é fraudulento, ele é recomendado para que uma empresa não ganhe mais do que dois lotes ou um lote, senão, o contratante, que é o governo federal, vai ficar na mão de uma empresa só. E aí, vai demorar muito a obra. A empresa vai começar aqui até chegar Osório, vai demorar 20 anos. Assim, várias empresas começam a obra em diversos pontos da obra e acontece mais rapidamente essa obra. E não houve o desvio de finalidade dos critérios de modalidade. Eu não fugi da modalidade mais rígida. Eu continuei fazendo a licitação pela modalidade mais rígida, embora tenha parcelado a obra e todas aconteceram simultaneamente, como diz o Gilson. A obra toda foi feita por várias empresas, mas todas simultaneamente, que é aconselhável. Agora, licitaram a concessão dessa obra pronta para exploração do pedágio e manutenção da rodovia, que é uma outra licitação. Uma licitação para fazer a obra, agora é uma licitação para concessão da rodovia. parece que já estão instalando os pedágios. Já estão instalando os pedágios. As outras duas modalidades de licitação... Até aqui está ok, pessoal, não sei, vocês estão meio silenciosos aqui, pouca gente está participando, eu peço que mais gente participe. Não é fácil, sexta-feira à noite, a primeira coisa que fazem é instalar o pedágio. É conceder depois de pronto. Professor, por que não concederam a construção da obra para alguém gastar o dinheiro e fazer a obra? É um problema no Brasil, ninguém assume fazer a obra, a obra vem com o dinheiro nosso dos tributos. Depois que está prontinha, bonita e funcionando a obra, daí você faz a concessão. Aí o empresário entra com a obra pronta, a obra acabada, nova, aí todo mundo quer, daí todo cara bota o pedágio e aí ele fica só manutenção, manutenção, manutenção. Claro que aqui na BN101 teve alguns trechos que a empresa teve que fazer as marginais, algumas pontes e tal. Não é tão fácil também, mas é mais fácil do que fazer a duplicação de Palhoça Torres e depois cobrar o pedágio, que aí seria uma parceria público-privada, seria uma outra forma de contratação, não seria concessão. agora é concessão por 20 ou 25 anos a manutenção das estradas da BR-101 daqui até lá em vários lotes também, eles não vão dar para uma mesma empresa todos os lotes da concessão, para não ficar também na mão de uma empresa única. E a concessão, pessoal, anotem o que eu vou dizer, a concessão ou a permissão, conforme previsto na própria Constituição, a modalidade deve ser sempre, sempre, sempre concorrência. Concessão, concessão e permissão sempre modalidade concorrência. Legal? Vou perguntar na prova. É possível fazer uma uma licitação na modalidade tomar de preço para uma concessão? Não. Sempre deve ser feita pela concorrência. O concurso e o leilão são as duas últimas modalidades da lei 8.666. Estamos falando então da lei 8.666 barra 93. E essas duas modalidades têm características interessantes. O concurso e a modalidade entre quaisquer interessados, ela é amplamente aberta para escolha de trabalho técnico, científico, artístico. Então, o concurso é para escolher um desenho, um hino, uma monografia, sei lá, o concurso é diferente. Ele não é pago normalmente em dinheiro, normalmente é feito um prêmio, é pago um prêmio, é escolher uma estátua, escolher uma bandeira, um selo de um município novo de um município novo que se emancipou, mudar o hino do Estado, mudar a bandeira do Estado, sei lá, alguma coisa que queira fazer nessa área do trabalho técnico, científico, artístico, bazão, exatamente, é isso aí. Para isso serve o concurso. A Univale, esses tempos, fez um concurso para a escolha do símbolo dos 50 anos da Univale, não sei se vocês lembram, ganhou um designer aí do próprio curso de designer aqui de Balneário, que era um chapéu assim de formatura e depois em cima do chapéu saía voando uns livros assim, então esse foi a logomarca dos 50 anos da Univale e ele ganhou um tablet de presente, de prêmio. A Univale faz listação? Faz, porque a Univale era uma instituição pública de ensino superior municipal, do município de Itajaí, agora ela é privada, mas ela continua adotando esse procedimento, esse processo, aliás, esses procedimentos que compõem o processo de listação em algumas situações, eu acho que nem em todas, mas a maioria sim. Quando a Univale quer se desfazer de uma Kombi, de um carro velho, ela faz leilão, por exemplo, ela usa essa modalidade aqui para, entre quaisquer interessados, para a venda de bens móveis inservíveis para administração. Professor, o leilão também pode ser para bens imóveis, sim, pode ser também, mas normalmente o leilão para bens imóveis se usa a concorrência. Vou deixar anotado aqui, leilão para bens imóveis normalmente concorrência, mas pode-se utilizar também o leilão. Então, o leilão se diferencia do concurso, o leilão é quando tu queres se desfazer de um bem, imóvel ou móvel. Se for imóvel, normalmente concorrência, mas pode-se usar o leilão também. E ganha a licitação, leilão, quem ofereceu o maior lance. Ganha a concorrência, a tomada de preço, o convite ou o pregão, quem ofereceu o menor preço. É o princípio da vantajosidade. A administração quer pagar menos. Quando a administração quer vender um bem dela, inservível, ou seja, um produto que foi penhorado, que foi apreendido na receita federal e esse órgão quer ser desfazente, ele faz um leilão para buscar um valor maior, o maior lance é que vence. Então, o critério de julgamento do leilão é a proposta maior. O critério de julgamento da concorrência tomada de preço e convite é a proposta menor, de menor valor. Isso vocês têm que entender. E o concurso, pessoal, o critério é a beleza, às vezes, é a harmonia, depende se é um trabalho científico, se é um trabalho artístico, vai ter que montar uma comissão especial para fazer o concurso. Anotem aí o que eu estou dizendo e vou perguntar na prova. Para realizar a modalidade de licitação concurso, há que se nomear uma comissão especial para a realização deste processo. Eu não posso usar a comissão permanente de licitação para o concurso, porque o concurso exige uma qualificação técnica diferente do servidor efetivo. Eu preciso ter pessoas com conhecimento técnico, conhecimento científico, ou mesmo, se for uma obra de arte, um conhecimento artístico. E não são os membros da comissão permanente de licitação do município, do Estado, da União, que vão conseguir realizar essa avaliação técnica, científico, artística, acerca de uma proposta. portanto, a comissão especial de licitação sempre é nomeada por pessoas ligadas a esses setores artísticos, científicos, etc., a cada momento que se faz um concurso. Não é muito comum fazer concurso. Por exemplo, o Estado poderia ter feito um concurso para a construção do centro de eventos aqui de Balneário Camboriú, aí de Balneário Camboriú, eu estou hoje em Santo Anjo, por isso que estou me referindo para a escolha de um trabalho arquitetônico, por exemplo, fazer um, não um caixão de sapato, uma caixa de sapato, como é o centro de eventos de Balneário, fazer uma obra de arte, um prédio que fosse uma atração turística, inclusive. Qual é o modelo arquitetônico do centro de eventos de Balneário Camboriú? Uma caixa de sapato. Esse é um modelo arquitetônico. Ah, professor, mas é prático, é fácil de manter, tudo bem, até concordo, mas que é uma caixa de sapato, é. E nós temos faculdade de arquitetura em Univale, tem na Avantes, tem não sei o que, nós temos vários prédios lindos aqui, nós temos, somos um local, somos um local de atração turística, pô, nós podíamos ter um centro de eventos diferenciados, né? O Niemeyer já morreu, não daria para pedir para ele, né? O concurso de provimento de cargos não entra nessa modalidade, não, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, Gilson. O concurso é um processo administrativo para preenchimento de cargos, não é processo de licitação, não é processo de licitação, ok? Eu sei que isso confunde um pouco. Professor, eu vou participar de um concurso público para delegado, isso é uma licitação? Não, não, não é um processo de licitação. Aqui o concurso é para a escolha de trabalho técnico, científico, artista, não é para a escolha de pessoas, de servidores públicos. Tá ok? Foi boa a pergunta porque tem que esclarecer mesmo, então não se preocupem, as perguntas são pertinentes e sempre eu gosto que sejam feitas porque às vezes eu esqueço de comentar essa diferença. Mas o concurso aqui que nós estamos nos referindo é uma modalidade de licitação. Pessoal, só alertando, eu vou fazer a chamada depois, um pouquinho mais perto das nove, quando a gente for concluir essa nossa aula, certo? Para não parar agora e depois ter que fazer a chamada de novo. Então a gente vai deixar a chamada hoje excepcionalmente para mais tarde. Daqui a pouco começa o cheiro da pizza aqui, no interior do Rio Grande e aí a gente encerra daqui a pouco. Eu estou indo bem tranquilo, porque nós já passamos hoje sete slides, mas é bom sempre comentar cada um dos slides. Na hora da pizza a gente faz a chamada. Ô, uma aluna hoje, não sei se a aluna está aqui agora, recebeu o e-mail de uma aluna que começou a ter aula em Itajaí, não gostou muito e daí resolveu passar para a nossa turma aqui. Então seja bem-vinda, se for dessa turma que ela está vindo, não me lembro o nome dela, é um e-mail que eu respondi hoje à tarde, mas seja bem-vinda caso Ana Luísa, ah, aqui é Ana Luísa Freitas, ok, seja bem-vinda Ana, fique à vontade. também não te decepciona com o professor, o professor disse para ti que essas duas aulas anteriores estão no, eu já coloquei no YouTube e estão também aqui na plataforma. A Urival vai manter na plataforma durante sete dias porque o sistema apaga automaticamente. Depois eu salvo num link e coloco na minha página do YouTube e daí vocês podem assistir a sala de novo mais tarde ou outro dia etc e tal. Bom, agora nós vamos então, eu falei para vocês, vamos voltar um pouquinho aqui pessoal naquele slide que eu falei que o edital precisa apresentar o edital precisa apresentar o definido tipo, tipo de licitação, vamos sublinhar aqui tipo de licitação então eu falei para vocês que o tipo de licitação é como será julgada a proposta como será julgada a proposta tipo de licitação vou ver uma coisa aqui apagar, criar aqui ó tipo de licitação veja que agora nós estamos indo para um outro assunto nós falamos nós falamos sobre modalidade e agora estamos falando sobre tipo 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 de licitação é nossa, senti uma mudança professor, obrigado, coração, ok, professor, isso tudo é na fase interna? Sim, na fase interna quando da preparação do edital, quando eu estou preparando o edital eu preciso colocar logo de início modalidade de licitação concorrência modalidade de licitação sei lá, tomada de preço modalidade de licitação pregão então o concorrente quando ele abre o edital quando ele abre a página lá do site lá e clica em edital editais ele abre o edital tal e já enxerga pronto qual é a modalidade isso tem que ser preparado internamente antes de publicar o edital é claro que na publicação do edital isso vai aparecer na modalidade e o tipo certo? então na fase interna eu preparo o edital a comissão de licitação e mais algumas pessoas ali são treinadas para preparar o edital coloca o termo de referência as datas de abertura do envelope os endereços onde as pessoas tem que se dirigir para abertura do envelope isso tudo está no edital o tempo entre a publicação e a abertura do envelope professor o tempo o senhor falou em 45 dias se for tipo técnica dá para botar 60 70 pode você pode botar mais você não pode botar menos colocar um tempo inferior ao que prevê a lei mas eu posso quem pode ir mais pode ir menos eu não posso diminuir do que a lei prevê agora eu posso aumentar certo? eu posso aumentar o tempo o tipo a definição do tipo de licitação então é na construção do edital eu coloco a modalidade em sequência em seguida na primeira página do edital já tem que constar o tipo o tipo é o critério de julgamento das propostas então o critério de julgamento das propostas estão os critérios estão previstos no artigo 45 parágrafo 1 que se o Gilson quiser copiar e colar aqui agradeço também critérios de julgamento isso é o que a lei chamou de tipo de licitação salva para nós ali o parágrafo 1 do artigo 45 e aí a gente consegue enxergar o texto o texto total aí dessa dessa previsão a fase externa começa lógico com a publicação do edital então se fabrica o edital internamente e depois se publica ele para externamente ser acessado entre os interessados o julgamento das propostas será objetivo esta palavra é importantíssima o julgamento das propostas será objetivo ou seja deve estar ausente qualquer critério subjetivo ou seja não é o membro da comissão de licitação que escolhe a empresa pelos lindos olhos azuis do dono pelos lindos a linda cor escura do proprietário os lindos cabelos ruivos do sócio nem o apoio político que o empresário deu ao prefeito nada disso nada disso pode interferir no julgamento das propostas o julgamento das propostas será objetivo olha o que está dito aqui devendo a comissão de licitação ou o responsável pelo convite caso seja convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação então os tipos de licitação é o critério de julgamento tipo de licitação é o critério de julgamento os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório que é o edital e de acordo de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle vejam a pessoa que vai participar de uma licitação pessoal ela tem que ter ela tem como aferir quantos pontos ela vai fazer pelos critérios estabelecidos no edital então se uma licitação exigir qualificação técnica quanto vale cada atestado e capacidade técnica quanto vale cada ART assinada pelo engenheiro se for uma obra cada ART comprova que tu fez uma obra daquele tipo ART vale um ponto então eu tenho 10 ARTs do meu engenheiro eu tenho 10 pontos eu consigo aferir o critério objetivo lendo o edital quando eu for participar da licitação eu já sei quantos pontos eu vou fazer a única coisa que eu não consigo aferir é se vai ter uma proposta de menor preço que é o inciso 1 aqui que eu estou colocando em vermelho esse eu não consigo aferir porque eu não sei o meu concorrente qual é o menor preço que ele vai propor se eu colocar 10 milhões ele colocar 9 milhões 999 o preço dele é menor que o meu entende agora os outros os outros critérios que não ser do maior preço ou do maior lance se for um leilão eles devem estar tão claros e objetivos que o ministério público um cidadão comum o concorrente um participante do processo que vai concorrer na licitação pode saber de antemão quantos pontos ele vai fazer então aqui para efeitos desse artigo constitutivo de licitação as obras serviço e compras exceto na modalidade de concurso e leilão claro concurso e leilão eu não tenho o menor preço e nem maior oferta então não cabe para o concurso esses critérios aqui do artigo 45 só cabe maior oferta não cabe melhor técnica com o menor preço o tipo de julgamento mais comum nas licitações é buscar o menor preço é o inciso 1 critério de seleção da proposta mais vantajosa para a utilização determinar que será vencedor ou listante que apresentar proposta de acordo com as especificações de edital ou convite e ofertar o menor preço então o menor preço tem uma explicação mais ampla mas ele deixa claro que vencerá a licitação aquele concorrente qual modalidade que for exceto o concurso e o leilão apresentar o menor lance o menor preço professor o inciso 2 diz melhor técnica aquela empresa ou aquele técnico aquele profissional que tiver melhor técnica essa técnica tem que ser colocada no edital de uma objetiva o que que é a capacidade técnica o que que vale para pontuar ah eu estou contratando um advogado se ele tiver especialização ele vai fazer 5 pontos se ele tiver mestrado mais 10 pontos já tem 15 ah mas ele tem doutorado então vai ter que colocar no edital que o doutorado vale 20 pontos então ele tem 20 mais 15 mais 5 então o cara que é doutor tem uma qualificação técnica melhor do que um outro que vai ser contratado que só tem especialização ou só tem graduação que vai fazer menos pontos na qualificação técnica ele não vai ter melhor técnica ele vai ter menor melhor pior técnica então aqui o critério de julgamento é aquele que apresenta melhor técnica essa técnica pode ser para uma obra através dos seus profissionais olha eu vou fazer uma ponte mas eu usar essa técnica de engenharia então essa técnica vale mais pontos do que a outra técnica os critérios precisam ser objetivos eu não posso deixar na mão da comissão de licitação a escolha do fornecedor fornecedor do produto serviço ou obra não posso deixar na mão da comissão de licitação esse julgamento eu tenho que dar ao concorrente a possibilidade dele contestar o resultado porque ele consegue calcular matematicamente o resultado antecipadamente o resultado por isso que aqui no capítulo do artigo 45 está muito claro o julgamento se é objetivo certo e deve ser estabelecido conforme o edital essa objetividade no inciso 3 nós temos aqui a conjugação da técnica melhor técnica e menor preço então aqui no item inciso 3 do artigo 45 nós temos no parágrafo 1º nós temos uma nós temos uma uma um critério objetivo misturando aquele que fizer mais pontos na técnica com maior técnica e pontos também pelo preço professor mas se eu tiver mais técnica e a técnica vale mais que o preço e o meu preço for maior eu ganho a licitação ganho a licitação eu venço o certame eu vou ser contratado mesmo mais porque a minha técnica é melhor que a do outro e o peso é maior que o peso preço isso pode acontecer desde que esteja isso claramente estabelecido no edital de forma objetiva para obras de grande vulto que exigem técnica o peso da técnica normalmente é maior que o peso do preço então nós advogados precisamos ler o edital e ensinar orientar o empresário da construção civil que seja que queira participar para que ele vença a licitação meu amigo vai atrás de mais mais atestado de capacidade técnica da tua empresa porque isso aqui vale mais do que o preço tu pode até botar um preço maior pelo teu serviço pela tua obra o serviço de obra porque tu tem uma boa técnica e essa técnica vai ter vai ter vai ter vai ter vai ter favorecer na hora do julgamento da proposta então a análise do edital dos dos critérios objetivos tem que ser muito bem 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 discriminado bem discernido e nós temos o pregão que é o inciso 4 que busca o maior lance ou maior oferta nos casos de alienação dos bens ou concessão de direito real de uso quando o estado quando a administração pública quer se desfazer de um bem ele busca o maior lance ou maior oferta então vocês estão vendo aqui claramente que nós temos a figura das modalidades de licitação e agora nós temos o conceito de tipos de licitação e tipos é julgamento modalidade é como o processo vai se desenrolar o tipo é como o processo vai ser julgado julgado dizendo pra vocês lembrando na nova lei de licitação nós vamos ficar nós vamos ficar com o pregão a concorrência o concurso o leilão e o e o diálogo competitivo que é uma modalidade que eu não entendi muito bem como é que vai acontecer que eu tenho que estudar ainda que bom que não é só o preço que importa professor é isso aí Daniel às vezes normalmente 99% das licitações acontecem na modalidade de pregão e o que vale é o menor preço mas nós temos obras de engenharia túneis pontes viadutos trens rodovias ferrovias em que às vezes o critério técnico se sobrepõe ao critério preço e aí não importa muito principalmente na contratação de serviços técnicos especializados que eu posso até contratar diretamente sem licitação por inexibilidade mas se eu não quiser fazer eu posso eu posso criar um edital que privilegie a capacidade técnica do contratado então imagina tu comprar um programa de informática para o tribunal superior eleitoral para gerenciar as urnas eletrônicas poxa não dá para escolher pelo preço tem que escolher pela melhor técnica aquela empresa que apresentar um produto melhor mais moderno inovador mais seguro né aí pode ser contratado então nem sempre o preço é o critério de julgamento mais adequado para algumas situações específicas que devem ser trabalhado professor professor os respiradores não tinha técnica não exigiu nada exigiu só o menor preço eles compraram direto sem licitação por dispensa porque estavam no estado de calamidade o estado de calamidade está previsto que em estado de calamidade lá no artigo 24 pode comprar sem licitação então o governador autorizou sei lá quem autorizou a compra e o pagamento antecipado que é um outro erro né um segundo erro o comprar por dispensa de licitação não é erro o erro é comprar de alguém que não tinha um histórico fornecedor confiável e pagar de entrado como diz o Gil não pode pagar de entrado como é que você vai pagar um produto que você não recebeu como é que a empresa vai exigir isso ou você me paga ou eu não trago não, peraí meu amigo você me entrega o carro depois eu pago o carro você me entrega o ônios eu te pago o ônios a lei tem uma lei pessoal da contabilidade pública lei ai meu Deus 4.320 o Gil vai conferir aí que eu acho que é de 64 eu não lembro esta lei essa lei que eu coloquei aqui eu acho que é essa lei essa lei é lá que prevê que você não pode pagar Arthur de forma antecipada não pode na administração pública o dinheiro tem que ser preservado eu não posso correr risco de pagar e não receber que foi o que aconteceu e um valor alto 33 milhões não se encontra no interior do Rio Grande do Sul aqui pelo menos não se encontra isso muito menos em Florianópolis e dinheiro público tem que ser preventivamente preventivamente protegido sou pena de improbidade administrativa fiz dois anos de estágio no setor de compras na área de saúde nunca vi pagar antecipado eu também não também não vi pagar antecipado uma vez nós fizemos uma compra de um ônibus de uns dois ônibus escolares que já estavam licitados e a gente fez um como é que foi que o Mauro Gasper bolou uma situação não era não me lembro como é que foi sei que nós precisávamos o município tinha recebido ah o chimarrão está comendo o município tinha recebido um valor em impostos no final do ano e tinha que gastar 25% na educação e aqueles impostos que entraram no final do ano ali em novembro de dezembro eles mudam o cálculo que entra muito dinheiro tu vai ter que sair gastando na educação senão as tuas contas não são aprovadas e como nós tínhamos licitado alguns ônibus escolares e precisávamos dele em março já a gente mandou vir os ônibus eles demoraram um pouco a gente fez um depósito fez uma calção tipo um depósito para poder depois informar o tribunal de contas que a gente tinha gasto na educação aquele valor mas a gente liberou o dinheiro antes de chegar o o veículo mas houve houve processo inquérito investigação mas não deu em nada porque estava tudo correto não há nenhuma exceção porque também tem casos que alguns escritores com grande restrição financeira mas não tem exceção não dá para abrir exceção agora tem alguns artistas que são contratados por inexibilidade artistas consagrados pela crítica e aí eles não entram eles não sobem no palco sem tu fazer o pagamento antecipado então isso é um problema e parece que tem uma exceção eu não lembro bem qual é a lei que prevê essa é que normalmente é através esses contratos são através de financiamento ou lei ou etc e e aí o pessoal o empresário deposita e depois ele recebe o cheque na hora do show é um problema é um transtorno no tal do contratação de por inexigibilidade que é quando tu não faz a listação porque tem previsão legal isso que é o contratação de artistas consagrados que eu já falei para vocês lá no artigo 25 aqui diz o Giso 3 aqui diz o Giso que foi devolvido a metade menos mal arrependimento posterior pela metade não toda mas menos mal menos ruim isso pode acontecer mesmo mas alguém vai pagar essa conta de algum lugar vai ter que voltar esse dinheiro para os cofres públicos pode até ser difícil mas vai ter uma execução atrás de patrimônio alguma coisa tem que aqui eu coloquei um asterisco dizendo que o concurso não se aplica aos critérios de julgamento do artigo 45 para o concurso a lei Rouanet o Gilson critica a lei Rouanet é uma lei que no fundo não é dinheiro público o dinheiro da lei Rouanet é um dinheiro do empresário que ele antecipa para o artista e o artista realiza o evento o show depois ele consegue um incentivo fiscal ele consegue um desconto no pagamento dos tributos mediante a nota de apresentação pode haver pode haver desvio nessa situação mas sempre houve os municípios também tem lei de incentivo à cultura é que o Brasil não tem muita tradição em investimento na área cultural por parte de particulares ou por parte das universidades então às vezes os governos se vêem meio levado a criar esses incentivos fiscais para fomentar um pouco o cinema a arte mas que tem desvio e falta de critério isso desde que eu me conheço por gente nas leis municipais leis estaduais leis federais que a lei Rouanet agora foi substituída por uma outra lei desse artista que morreu recentemente agora não é mais não é o nome do um autor também consagrado que morreu esse tempo atrás uns dois anos um ano atrás mas muda o nome mas a falta de critério é porque de fato escolhe qualquer show pode ser um show bom pode ser um show ruim que isso também é um pouco subjetivo tem gente que gosta de música campeira outro sertaneja música clássica então nunca vai agradar a todos se tu patrocinar um show na praça com música sertaneja vai ter um público que gosta se tu colocar música clássica vai ter um público que gosta pode ser menos mas vai gostar então que critério se estabeleceria para isso o que não pode é usar a lei Rouanet para fazer um casamento com um artista como teve caso comprar avião comprar não sei o que é para a cultura desenvolvimento e fomento a cultura e o critério tem que ser bastante objetivo e sério a lei não é ruim é o pessoal que se utiliza da lei com deturpação de resultado com civil de finalidade no caso específico que nós estamos comentando vamos lá é polêmico isso tal e aí nós entramos pessoal depois de passar pelas modalidades e passar pelo e passar pelo pelo tipo pelos tipos né modalidades e tipos sempre ressaltando e eu vou eu vou eu vou fazer uma pergunta assim ó deixa eu ver se eu consigo formular aqui para vocês eu ia deixar para a aula antes da prova a gente dá uma uma revisada mas para não perder o momento olha só um uma uma compra de um produto orçado em 15 mil compra de um produto compra vou colocar aqui ó compra de um produto de um produto oi oi deixa eu ver aqui produto orçado em 15 mil reais aí vem a pergunta qual ou quais modalidades poderão ser utilizadas essa pergunta produto orçado em 15 mil reais qual ou quais qual ou quais modalidades poderão ser utilizadas quem é que responde concorrência a mais rígida pode posso fazer uma tomada de preço que é até até um milhão quatrocentos e trinta é até um milhão quatrocentos e trinta ou seja de um real até um milhão quatrocentos e trinta pode posso fazer um convite convite até quanto convite convite até quanto até 176 mil posso fazer convite sim eu posso comprar esse produto vamos supor que seja no início do ano eu posso comprar ele por dispensa da licitação ou seja não realizar a licitação eu ainda não falei nesse assunto por isso que eu estou perguntando para ver se alguém sabe mas eu não depende de desagene pode Daniel disse que não pode pode porque aqui no artigo no artigo 24 pessoal logo no início do artigo 24 nós temos dois incisos de valor um inciso para obra e um inciso para compra e o inciso para compra diz que até 10% do valor do convite que é 176 mil então 10% daria 17 mil 600 a lei não fala em valores mas ela diz 10% do previsto no inciso tal do artigo tal e aí lá tu pega o valor do inciso tal do artigo tal e vai ver que o valor é 176 mil que é o valor até o máximo que eu posso fazer o convite e 10% disso daria 17 mil e 700 como eu estou fazendo aqui uma compra de 15 mil eu poderia comprar direto sem estação no inciso 1 é obras no inciso 2 entra o que nós estamos procurando me passa o inciso 2 o que que é o inciso 2 errei por 2 700 é mas o inciso 2 o inciso 2 o Gilson vai colocar aqui esse aqui é para obras o inciso 2 para outros então poderá ser dispensada a licitação para compra para outros serviços e compras o valor de 10% do limite previsto na alineada o inciso 2 o previsto na alineada o inciso 2 é o 176 mil que eu falei que é o valor máximo do convite para compras 10% de 176 mil dá 17.600 então ele fala aqui do antigo do artigo anterior que é o artigo 20 22 22 então vejam 23 então vejam que compras e obras de pequeno valor podem ser adquiridos por dispensa de licitação e aí vem o que nós estamos falando aqui lembra que eu disse até coloquei o que foi dito o que disse o que diz o artigo 37 inciso 21 salvados os casos especificados na lei a licitação será dispensável o artigo 24 então a licitação será dispensável ou seja não precisa fazer o processo de licitação sempre que eu tiver ao abrigo do artigo 24 e são 35 situações são 35 incisos cada ano eles metem mais um aí mas hoje nós temos 35 incisos certo então o artigo 24 apresenta os incisos que é esse que nós estamos falando aqui o artigo 24 e no artigo 25 nós temos três outras ressalvas três outras ressalvas que são três formas previstas de inexigibilidade de licitação qual a diferença pessoal da dispensa ou da licitação dispensável olha aqui dispensável qual a diferença qual a diferença vou botar aqui um sinal diferente aqui tipo um hashtag da licitação inexigível qual é a diferença de uma licitação ser dispensável e de uma licitação ser inexigível qual a diferença tem diferença senão elas estariam tudo no mesmo artigo então como estão a lista a lista das licitações dispensáveis estão no artigo 24 e a lista dos inexigíveis estão no artigo 25 é porque tem diferença entre um e outro no direito sempre que se coloca duas palavras diferentes para dizer alguma coisa é porque tem diferença senão seria colocada a mesma expressão para o mesmo conceito a mesma expressão então uma opção uma opção outra é obrigatória não é bem assim uma uma que os casos previstos no artigo 24 a licitação seria possível de ser realizada e se possível deveria ser realizada mas a lei permite contratar sem realizar o processo de licitação no artigo 24 a licitação seria possível mas discricionariamente preste atenção nessa palavra o administrador ele decide discricionariamente ele decide por não licitar porque a lei assim abre a brecha abre a permissão é um permissivo legal no artigo 25 é quando a licitação não é possível de ser realizada aí não há como exigir que se faça se não é possível logo não será realizado então vejam que a licitação é dispensável quando há possibilidade de realizar em realizar o processo mas por exemplo num estado de emergência num estado de calamidade ou porque o valor é menos que 17.600 reais por exemplo é dispensável a licitação professor mas essa compra de 15 mil eu poderia fazer concorrência poderia poderia fazer tomada de preço poderia poderia fazer convite poderia mas eu poderia também não fazer a licitação porque é dispensável pelo valor então eu tenho quatro chances ou cinco porque eu poderia fazer o pregão também porque o pregão já que é um valor pequeno deve ser um produto comum então eu poderia usar a concorrência tomada ou convite dispensar e poderia fazer o pregão que é uma modalidade prevista em outra lei vejam agora a diferença licitação dispensável isso aqui é a polêmica dos concursos é a polêmica das provas quando a licitação é dispensável e quando a licitação é inexigível o Ministério Público não gosta muito que os prefeitos por exemplo contratem diretamente sem licitação eles não gostam e eles abrem sempre um inquérito para investigar se aquela dispensa não foi para beneficiar alguém ou para beneficiar o político ou para beneficiar a empresa contratada isso é de praxe pode estar errado mas acontece o Ministério Público tem esse cuidado eu não tiro a razão também não estou aí para discutir isso só que eles exageram um pouco se for uma licitação contratada diretamente aliás se for uma contratação direta sem licitação através dessa previsão desse instituto da inexigibilidade aí sim aí o Tribunal de Contas o Ministério Público vem sim por que você contratou um escritório da advocacia X para fazer uma reforma tributária por inexigibilidade ah porque eles tem notório saber o serviço é singular e o prestígio é de mercado está tudo correto está tudo correto mas eu quero saber por que você não fez a licitação porque é inexigível porque tem previsão legal mas eles não querem saber muito disso quem trabalhou no Ministério Público aí com estagiário sabe disso eu não estou contando nenhuma novidade não estou criticando o Ministério Público pelo contrário não estou criticando tudo de conta eu estou dizendo que isso acontece na prática a lei permite que não se faça a licitação só que o critério subjetivo disso está no artigo 24 quando é dispensável ou seja o prefeito o governador o presidente da república o órgão contratante que queira contratar ele tem essa possibilidade é admitido essa possibilidade de não licitar no caso do artigo 25 que são licitações inexigíveis essas ressalvas são mais impositivas olha não há como licitar um produto que é exclusivo que tem só um fornecedor exclusivo então como não há possibilidade de listar inexige-se a licitação vejam que nas licitações dispensáveis e aí eu gostaria que o que o Gil que está atento aqui que está me ajudando colocasse no artigo 24 os dois primeiros incisos ele já colocou ali em cima o pessoal agora não consegue abrir mas o fato de investigar suspende o processo sem licitação ou não acarreta nenhuma alteração não a investigação vai requerer o Ministério Público requer informações o processo vai a contatação já houve e às vezes o serviço já está acontecendo mas eles vão investigar se eles constatar que houve improbidade administrativa eles vão entrar com uma ação de improbidade ou uma ação civil pública normalmente eles fazem uma ação civil pública não consideram improbidade eles consideram eles propõem uma ação civil pública e pedem cancelamento do contrato devolução do dinheiro apreensão dos bens apreensão não como é bloqueio dos bens dos contratados do prefeito contratante é problema mas se a empresa está ao abrigo da lei e o administrador também está ao abrigo da lei o juiz vai julgar o juiz provavelmente vai julgar em procedente ação de ação civil pública e vai dar ganho de causa aos envolvidos mas é problema eu diria assim é transtorno é instabilidade para o gestor o gestor não gosta disso então os prefeitos que tu procura para vender um serviço e sugerem ser contratado por inedibilidade eles tem um pé atrás eles ficam ah mas isso aí vai me dar problema mesmo que tu tenha um monte de atestado de capacidade técnica a equipe tem doutores mestres eu sofro isso no meu escritório porque eu às vezes procuro um prefeito para fazer um serviço nosso escritório tem uma equipe de venda lá e a gente vai e diz olha a gente pode ser contratado por inedibilidade e os prefeitos o secretário da fazenda o procurador do município ah tá louco você não pode a gente explica que é possível contratar pelo preço de mercado lógico que a equipe tem condições não trava o pagamento não não trava o pagamento Daniel se o trabalho está sendo feito demora o processo essa ação civil pública é demorada pede informação aí bloqueia os bens aí o empresário agrava sobe para o tribunal agrava desce depois é julgado o mérito depois tem recurso e já está pago já terminou o serviço e já está pago normalmente é isso que acontece na prática né então a internet caiu ali caiu aqui tá legal pessoal licitação é dispensável licitação dispensável é diferente de licitação inexigível licitação dispensável cabe ao ao gestor decidir pelo uso da dispensa da licitação pelo uso da contratação direta sem licitação na licitação inexigível não fica a critério porque se não é possível licitar não tem como fazer com que ele licita a não ser nessa contratação de técnico de equipe técnica especializada serviços técnicos especializados que às vezes surge essa questão da dúvida tem tem conselheiros do tribunal de contas aqui de Santa Catarina que entende que serviço que o critério para a contratação de um serviço técnico especializado é que o serviço seja singular e eles confundem que o singular deve ser a empresa a empresa tem que ser a única não não precisa ter uma única empresa que faz o serviço o serviço é que tem que ser singular não a empresa tem que ser singular e eles para julgar procedente as denúncias lá no tribunal de contas tem conselheiro que diz mas tem outras empresas que fazem o serviço mas esse não é o critério pode ter 100 empresas mil empresas que tem o mesmo serviço técnico especializado mas desde que o serviço seja singular e a equipe seja técnica especializada e o valor de mercado esteja presente comprovadamente o valor seja de mercado seja super faturado é possível contratar por inedibilidade não é a empresa que tem que ser singular pessoal o que tem que ser singular é o serviço a ser prestado mas tem conselheiro que é difícil de trabalhar no tribunal de contas essa ideia que não entenderam essa aula ou gazearam essa aula sei lá entenderam então aqui o Gilson colocou os dois primeiros incisos diz assim é dispensável a licitação para obras serviços de engenharia no valor de 10% do limite previsto na linha A do inciso 1 então o que diz na linha A do artigo anterior que é o 23 é o valor de é o valor de 330 mil reais 330 mil para obras de engenharia 10% até 33 mil redondo é dispensável a licitação para a contratação de obras do serviço de engenharia até 33 mil reais é dispensável e para compras para compras de até 5% da linha 2 aqui não tu colocou errado é 10% aqui o que vale é o de baixo para outro serviço de compras até 10% do limite previsto na linha A do inciso 2 antes era o inciso 1 lá em cima e agora o inciso 2 aqui embaixo certo então 17 mil e 600 reais tu pode comprar um produto que é 10% de 176 mil 10% de 176 mil vai dar 17 mil e 600 então até 17 mil e 600 é dispensável a licitação para compras de serviço e até 33 mil é dispensável a contratação de obras de engenharia porque dá 10% de 330 mil também é dispensável a licitação professor mas o prefeito resolveu licitar essa obra de 30 mil reais faça a licitação a regra é licitar ele poderia não licitar usar a dispensa mas é discricionário isso professor a compra era de 15 mil até 176 mil não precisava licitar mas ele resolveu licitar melhor faz a licitação não tem problema nenhum a regra é licitar não fazer a licitação é uma exceção é uma ressalva ok ok e aí o o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto